Aleluia, não desista não, continua caminhando, Jesus está conosco nesta batalha E naquele dia você vai ouvir do Senhor, vinde, bendito de meu Pai Possui por herança, por reino, diante da pulação que não está preparado Isso será maravilhoso, meu irmão Toda obediência terá galardão, todo seu trabalho nele não será vão Pois diz sua palavra Toda sua luta, recompensa haverá, toda perseguição, descanso terá Pois promete sua palavra E é por isso que eu não canso de pelejar Se o mundo me aflige, não me ofenderá Eu vou lutar, sofrer e ganhar, a batalhar Para fazer valer a pena ser cristão Ser crente de aparência, ser avão Exercite a sua mente, meu irmão Da palavra dependência, meu irmão Da palavra dependência, no coração Eu não quero é viver Como o mundo aí O que eu quero é ser aprovado Mais aprovado Mais aprovado por ti Exalte o nome do Senhor E é por isso que eu não canso de pelejar Se o mundo me aflitar Se o mundo me aflige, não me ofenderá Eu vou lutar Eu vou lutar, sofrer e ganhar, a batalhar Cante Cante Para fazer valer a pena Ser cristão Ser cristão Ser crente de aparência, ser avão Exercite a sua mente, meu irmão Da palavra dependência, no coração É o que eu viveiro Para fazer valer a pena Ser cristão Ser crente de aparência, ser avão Exercite a sua mente, meu irmão Na palavra dependência, no coração Enquanto eu viver, eu vou lutar Da minha sorte, Deus cuidará Enquanto eu viver, eu vou cantar A minha voz, incenso, voltar Enquanto eu viver, eu vou lutar Da minha sorte, Deus cuidará Enquanto eu viver, eu vou cantar A minha voz, incenso, voltar Daí glórias a Ele Daí glórias a Ele Bem-vindo ao povo Jesus Nós te louvaremos para sempre Eu sou a igreja agora pra fazer Pra fazer Pra fazer valer a pena Ser cristão Seu crente de aparência Ser adorão E o crente é sua gente Leva irmão A palavra tem que deixa Coração Pra fazer valer a pena Ser cristão Ser crente de aparência Ser avão Exercite a sua mente Meu irmão Da palavra dependência No coração Eu vou viver Eu vou lutar Da minha sorte Deus cuidará Enquanto eu viver Eu vou cantar A minha voz Encheu seu altar Eu vou viver Eu vou lutar Da minha sorte Deus cuidará Enquanto eu viver Eu vou cantar A minha voz Encheu seu altar Eu vou viver Eu vou lutar Da minha sorte Da minha sorte Deus cuidará Enquanto eu viver Eu vou queimar Incenso no altar Eu sei Deus vai me ajudar E não Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Irmão Eu vou lutar Da minha flor